Eu vim pro meio da rua, só pra cantar pra você Hoje eu quero ver outra era, hoje eu quero ver a laver Eu quero cantar também, uma canção que gosto muito Toda vez que eu chego aqui, eu encontro te levando E um fim de cenaria, todo mundo lá na borracharia Mandando um axé pra mim A próxima canção, Dona Cirlei, diz muito pra você Com todo carinho eu mando, que quererei Era um, dois, três, vá Tô de lá, da África Eu não tô de lá, meu filho da voz, tô de lá Da África, pela minha voz Tô de lá, da África Pelo meus tambores, tô de lá Tô de lá, da África Tô de lá, da África Pra quem quis crer no conto da palavra A palavra presa, a barra foi tripudiar Da inocência dessa gente, crente em ciência Sã, gente, ou no Deus dará Só ao acaso, antes de ter o nome O resto a morte consome, o sonho vai mostrar Tô de lá, da África 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 O dia de atalado, a África O dia de atalado, a África Salve, Mestre Machista! Salve! Aplausos